Olá, que tal? O Top 5 MDF está chegando para trazer as 5 camisas mais bonitas da La Liga, temporada 2018-2019, escolhidas por vocês, leitores do Mantos do Futebol. No quinto lugar ficou a camisa reserva produzida pela capa para o Real Betts. O kit é predominantemente verde e traz detalhes triangulares em tons da cor e também de branco. A quarta colocada é a camisa reserva do Valencia, baseada no template Condivo 18 ou Condivão. Ela é predominantemente azul e traz detalhes na cor alaranjada. O terceiro é o Atlético de Madrid, seu uniforme titular. O kit traz o tradicional visual listado em vermelho e branco com alguns detalhes bem modernos. Na segunda colocação aparece o uniforme titular do Barcelona. Para esta temporada, Nike criou uma camisa com listras bem mais finas e calção e meiões num tom mais escuro de azul, homenageando os 20 anos da parceria com a equipe. E nosso vencedor, a camisa mais bonita da temporada, eleita por vocês é... A titular do Valencia! Comemorando o centenário do clube, a camisa titular tem um visual bem retrô, toda na cor branca e com um escudo especial. O calção deste modelo é branco, enquanto os meiões são pretos, homenageando o primeiro uniforme do time. E aí, gostou das 5 camisas mais bonitas da La Liga 2018 e 2019? Faltou alguma? Comenta aí! Não se esqueça também de deixar seu like, compartilhar este vídeo e principalmente se inscrever no nosso canal. Nos vemos na próxima! Hasta luego!